oi olá a gente está aqui com mais um ideia transitiva de fim de ano é se a gente vai falar sobre os caçadores de sonhos de sandman uma notícia legal pra vocês depois do final do vídeo e ele foi inscrito o destaque não sabe aquela cadeia de presidente? não é cara! agora eu entendi porque você achou uma vilã não, mas eu não sim, uma vilã, aí falta um gatinho né, que vai ficar... dar credibilidade aos meus planos gostei do gatinhos igual credibilidade eu lembro do Dawson Powers mas enfim, os caçadores de sonhos foi escrito por Neil Gaiman e ilustrado por Yoshita Amano Yoshitaka Amano e foi feito como um material comemorativo dos 10 anos de sandman são os 10 anos da publicação da primeira edição exatamente o reza a lenda né, a gente não sabe, que o Neil Gaiman o Neil Gaiman, eu não vou inglesar nenhuma parada, eu vou portuguesar mesmo o Neil Gaiman ele teria visto um pôster do Sandman desenhado por Yoshitaka Amano e ele ficou maravilhado com aquilo, ele achou muito legal ele disse, poxa, esse é o personagem, mas não é o personagem que eu escrevi e eu preciso trabalhar com esse cara né aí, um pouco de tempo depois, a editora dele pediu uma história pra comemorar os 10 anos ele disse, olha, eu tenho uma ideia, você tem como entrar em contato com esse ilustrador aqui e tal, eu disse, não, vamos tentar e aí, saiu o Caçadores de Sonhos como um livro ilustrado e não como um quadrinho que o próprio Amano fala no, pra o Neil Gaiman que ele não quer contar a história no Pós-Fácil que ele, por mais que goste de quadrinhos, ele não faz quadrinhos então eles acertaram que não, a gente faz um livro ilustrado e ficou lindo eu achei o cabelo dele a coisa mais linda belo é a palavra, não tem outro adjetivo mas tem uma outra coisa também esse Pós-Fácil, ele tem uma trap gigantesca que nesse texto, o Neil Gaiman vai dizer que a história foi baseada num conto folclórico japonês e tudo mais, não sei o que, quando não foi não foi, na edição que teve 10 anos depois que foi a mesma história, desenhada agora como quadrinho desenhada pelo Craig Ruschel, se eu não me engano esse é o nome ele escreveu um outro Pós-Fácil dizendo, olha, aquilo ali era história pediram pra eu escrever um Pós-Fácil pra eu ocupar mais espaço dentro do livro e eu inventei aquilo ali, então me desculpem todas as pessoas que perderam muito tempo de suas vidas pesquisando e procurando sobre a história, mas ela não existe, eu que inventei e, assim, isso é um pegadinho gigantesco, né? A gente não sabe eu ainda não sei, na verdade, dizer se tem algum fundo de verdade nessa história toda ou, sei lá, assim, qual teria sido a motivação pro sujeito fazer um negócio desses? na verdade, eu achei tão amarradinha a história no Pós-Fácil aquela coisa de tipo, ah, será que ele realmente inventou isso? eu fiquei na dúvida, mas tem um, eu acho que ele fala o livro dos pontos japoneses, apesar de meio acabado e tudo mais eu fui a primeira pessoa que li que as páginas ainda estavam coladas não sei o que, você colocou isso de sério tudo bem, né? não, aí, sabe, é um elemento fantástico da história que pra mim ficou certa é a história, ele pode ter vários pontos parecidos até porque tem, tem essa forma de escrever parecida com fábula isso, e ele certamente bebe muito da cultura japonesa a questão dos espíritos em formas de animais os espíritos interagindo, assim, dentro da esfera dos humanos e o fato de todos os personagens serem anônimos você tem o monge, você tem o mago, ou espécie de mago e tudo isso contribui realmente pra fórmula de fábula não é de conto de fadas, a fórmula de fábula que é geralmente diferente, geralmente não é bem diferente e a gente vai ter uma diferenciação aí entre o gênero conto de fada e o gênero de fábula a fábula, ela tem normalmente uma moral da história muito clara muitas vezes até assim, conta a historinha e no final vem moral da história isso aqui, isso aqui, isso aqui e as características desse texto elas remetem mais às fábulas do que realmente aos contos de fada até porque tem essa questão do, entre aspas, genérico é um monge, não é um fulano de tal que é um monge não, é um monge, é a raposa, é o texugo não é Maria, não é a Greta exatamente, não é que personagem é isso com nome porque é como se fosse, pode ser qualquer monge pode ser qualquer raposa você pode identificar com qualquer pessoa exatamente, por mais que nessa história eles tenham a sua personalidade e tal eu achei ela muito fofinha eu gostei muito da raposa raposas são legais, independente desta raposa não, as raposas são legais mas até os desenhos dela ficaram a coisa mais linda e voltando agora para o livro em si Caçadores de Sonhos ele conta a história de uma raposa que faz uma aposta com um texugo de que eles seriam capazes de expulsar um monge de um tempo budista e aí aquele que conseguisse expulsá-lo tomaria o lugar como um novo lar claro que a aposta dá errado e isso não é spoiler claro que a raposa se apaixona pelo monge e aí é onde realmente a história começa porque ela acaba descobrindo uma ameaça que está sobrevoando ali o monge e ela vai, para tentar salvá-lo ela vai negociar com o Senhor dos Sonhos com o Sandman e aí a história se costura a mitologia do Sandman per si mas uma coisa que eu achei legal assim leva o nome de Sandman na capa na história em si ele é somente identificado como mestre dos sonhos ou rei dos sonhos isso faz com que ele se misture muito melhor a toda a mitologia oriental existente as formas como ele aparece também a maneira como ele é representado realmente é muito característica é muito diferente de qualquer outra principalmente eu imagino na época da publicação de qualquer outra versão até então feita do personagem Sandman além de ter sido uma história longa ela contou com vários desenhistas fora os diversos spin-offs que houve as histórias à parte que foram publicadas mas isso é muito característico inclusive do Yashita Kamano ele tem um traço muito muito específico muito característico muito forte e quando em conjunto na verdade com o texto do Neil Gaiman sabe é um livro ilustrado a ilustração ela é redundante para o que está sendo contado então fala ah sobre a lua tal não sei o que aí está lá a raposa debaixo da lua você ela repete o texto mas ela é uma coisa tão bonita que ela acrescenta camadas de significado diferentes que assim só adiciona o que eu percebi deixa até poético demais sabe tipo a ilustração deixa o texto dele poético embora eu acredite que o texto por si só ele já tenha uma poesia inerente ali a ele acho que eles se adicionam e se mesclam de uma maneira muito bonita pra quem lê o Sandman sabe que ele é um personagem com história amorosa no mínimo problemática no mínimo ele tem probleminhas né e todo esse lance que ele fica o tempo todo o personagem quando ele lida com a raposa e quando ele lida com um monge ele fica olha mas o que é que essa criatura é pra você ela é só uma raposa ou ele é só um humano por que você tem tanto interesse nele essa história do amor entre dois mundos entre pessoas criaturas de dois mundos permeia a trama de sendo eu não vou dar escolha por que se você não lê o vale muito a pena e você então fica assim nessa história você não tem como você não tem como situar você não tem como situar você não tem como quebrar o brinquedo da coleguinha se não vai cheirar a parede não ia dar certo não ia dar certo a parede aqui em casa está mofada vai mas estava falando de como a história permeia o... e como o tema do amor ele é muito presente na história original na história original de Sandman e aqui essa história já que você não consegue situar onde ela se encaixaria porque ele não faz tantas referências ao universo tem várias pequenas aparições que se você não leu o Sandman você vai ter alguma dificuldade mas você não vai sacar a onde ele está a que ele está se referindo na verdade tem uma específica que eu achei bem legal que você não leu o Sandman eu acho que não vai ter a menor importância que é a aparição do Caim em Adel é aí depois você volta e faz eita eles estão lá eita a casa dele está lá eita que massa e ele sempre aparece na história do Sandman normalmente tem papéis bem coadjuvantes mesmo são coisas assim mais periféricas mas quando eles aparecem aqui se você lê você dá aquele sorriso você fica aaaah, eu peguei mas você não tem como situar cronologicamente dentro da história original então você não sabe se isso é antes das coisas que acontecem se for antes é bem aquela coisa de cara, tu não aprendeu tu sabe que isso não vai dar certo mas tu vai lá e fez do mesmo jeito tu não presta ou se é depois então se ele já passou por aquilo ali então ele já sabe o que vai acontecer mas como não é a história dele ele não vai ele não vai interferir ele não vai tomar nenhum papel ativo naquilo ali as pessoas querem fazer aquilo ali então elas tem o direito de fazer aquilo ali mesmo eles sabendo que não vai funcionar eu acho que talvez a fala do corvo se a gente parar pra fazer longas ou cobranças que não vamos fazer aqui mas eu acho que talvez a fala do corvo dê uma perguntinha no final dê uma situada maior mas eu acho que sim é uma coisa de cada um ler e ver como vai interpretar aquilo porque é uma coisa muito curta que você pode deixar pra lá ou você pode parar e pensar um pouquinho mais é verdade bom então vamos para a parte boa a parte pela qual nós estamos de gorrinhas é verdade né é... a gente ganhou um dos livros de Sandlin de uma série da Comic House e a gente vai repassar para um de vocês nós teremos um sorteio e a gente vai colocar a Heloísa aqui para explicar como é que a coisa toda vai funcionar e muito obrigada por assistir e já acho que a gente pode começar a desejar Feliz Natal Feliz Natal mas a gente vai ter vídeo ainda esse ano mas... Feliz Natal, Feliz Ano Novo comam bastante, se divirtam né e eu acho também que a gente vai poder anunciar que em dezembro a gente vai fazer um pequeno recesso entre o dia 11 até o final do mês assim, para voltar a janeiro aí com os vídeos a cada 15 dias vamos planejar pois é então obrigada é... Instagram comentem, curtam, se inscrevam comentários sim e até o próximo então pessoal como as meninas tinham dito a gente vai sortear um sentiment né, desse que as meninas falaram agora os caçadores de sonhos que é o presente da Hulk House para a gente sortear aqui e aqui vão as regras para vocês poderem participar é... tem que se inscrever no nosso canal né, dar ajudinha e tal se puder dê um joinha também no vídeo vai ser legal é... tem que deixar um comentário no vídeo aqui embaixo dizendo que quer participar do... do sorteio tá... o pessoal geralmente deixa um comentário falando sobre o vídeo a gente acha muito bacana mas quem quiser participar tem que deixar escrito que quer fazer parte do concurso tem que curtir o Facebook o Facebook da Comic House né, que foi quem ajudou a gente a fazer esse sorteio e os links tanto do Facebook da Comic House quanto o Tumblr da gente o Instagram vão estar todos na descrição do vídeo e vocês vão poder acompanhar tudo certinho o ganhador ou a ganhadora a gente vai anunciar dia 15 de dezembro certo, no Tumblr do Ideia Transitiva que também vai estar com o link aqui embaixo né, e aí nesse caso vão poder se inscrever pessoas de todo o Brasil não se preocupe com a questão do frete vai ficar com a nossa conta a gente vai enviar pra quem precisar independente de onde esteja no Brasil e aí a partir daí a gente tendo o resultado a gente entra em contato com a pessoa pra gente pegar os dados e poder fazer o review do sender e é isso Diga tchau Lilica Tchau Lilica